Biologia de Bolso apresenta Linkage. Linkage ou ligação gênica ou ainda ligamento fatorial, significa que os genes alelos estão ligados. Cada conjunto de alelos localizados em um mesmo cromossomo forma um grupo de linkage ou grupo de ligação. Pois são transmitidos conjuntamente. É uma restrição à segunda lei de Mendel, onde os genes não estão ligados e transmitem-se independentemente. Nesse caso de Linkage, os genes estão ligados, formando-se apenas dois tipos de gameta. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.